Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Atlético, só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí embaixo pra dar aquela fortalecida, já ativa o sininho das notificações também pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, compartilha esse vídeo aqui pros seus amigos pra eles ficarem por dentro das novidades do time deles também, bem, chega de enrolação, vamos começar o vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Atlético que segue a procura de um lateral esquerdo, é o que diz o presidente Sérgio Sete Câmara, que deu entrevista aí à rádio 98FM, o mandatário se manifestou antes da vitória sobre o América Mineiro por 3x2 no Mineirão, o dirigente conta que tentou a contratação de Arzamendia, o lateral argentino que defende o Serro Portenho do Paraguai, o clube no entanto pediu 4 milhões de euros, algo em torno dos 17 milhões de reais para liberar o lateral em definitivo, estamos sim procurando um lateral esquerdo, mas não vamos fazer nenhum tipo de loucura, trazer um jogador aqui para ser simplesmente reserva do Fábio Santos, não, estamos procurando um jogador que possa disputar a posição, não é fácil, é uma posição carente hoje no futebol, chegamos a conversar com o lateral esquerdo que o Santos acabou contratando, o Felipe Jonathan, mas aí começou o tal do leilão e o Atlético não entra em leilão, declarou o presidente, também começamos aí a conversar com o Serro Portenho pelo lateral deles, que estava bem avaliado, mas vieram com uma pedida de 4 milhões de euros pelo jogador, o que não tem sentido, mas estamos de olho no mercado, existem duas situações interessantes que estamos conversando, mas que temos que manter um sigilo, porque o segredo faz parte do negócio, acrescentou o presidente do Galo, vaiado pela torcida durante a partida de domingo, não lembro se foi sábado ou se foi domingo, Fábio Santos também foi o tema da entrevista de 7 câmaras, o presidente elogia o titular do time comandado por Leverkusen, acha que o Fábio Santos é um grande jogador, talvez tenha tido aí uma ou duas partidas abaixo, um cara que é campeão do mundo, experiente, um cara importante para o grupo, não vamos conseguir que o jogador atue da mesma forma sempre, não vamos conseguir ganhar todos os jogos, concluiu o presidente do Galo, então o presidente do Atlético aí tentando sim contratar mais um jogador, trazer mais um reforço para essa temporada, o Atlético aí meio que está decepcionando na Libertadores, lá perdeu dois jogos, tem que recuperar agora esses jogos para ficar dentro da próxima fase da Libertadores, algo um pouco difícil, o Atlético tem uma tarefa um pouco difícil para cumprir na Libertadores, porém o presidente do Galo está trabalhando aí para estar reforçando aquela lateral esquerda ali, que hoje está meio carente com a saída ali do Emerson que foi embora, ficou só o Fábio Santos ali, então o presidente do Galo está tentando trazer mais algum reforço aí para a equipe, para estar disputando aí essa Libertadores, que começou muito difícil para o clube do Atlético, e o presidente, como eu disse, está trabalhando, os dirigentes do Galo estão trabalhando firme para estar tentando trazer algum lateral aí, eles estão de olho no mercado, disseram que existem duas possibilidades aí de negociação, de contratação, porém eles querem deixar um pouquinho no sigilo, né, dar uma segurada, não quer lançar para a mídia agora, não quer falar para o torcedor quem que é esses caras, porque também eles querem fazer dar certo, eles querem contratar, e se sair falando por aí, às vezes não dá certo, às vezes o negócio se emperra, às vezes o jogador fica até um pouco iludido com o jogador que pode vir, né, então o presidente do Galo quer dar uma segurada aí, nesse primeiro momento, nessas negociações que ele está tratando aí, mas o presidente está atrás sim de laterais, e disse a torcida aí para ficar tranquilos que nos próximos dias aí, eles vão vir aí com uma nova contratação na lateral esquerda ali, para a equipe do Atlético, só nos basta esperar agora para ver quem que vai ser esse jogador que vai vir aí. Deixa aí embaixo aí quem vocês acham que é esses jogadores que o Galo está tentando negociar, e quem vocês gostariam também que fossem esses dois laterais aí que o Galo está negociando. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se você curtiu e é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like também para dar aquela fortalecida, ativa o sininho das notificações que é muito importante para você não perder nenhum vídeo, e é isso aí galera, o vídeo vai encerrando, um grande abraço.